Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das pernambucanas. Tem cama, mesa, banho, eletros e muito mais. Se você gosta de pesquisar, temos vídeos diários, tu por lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar, inscreva-se para nos acompanhar, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos! Encontrei jogo de cama casal, 4 peças, 100% algodão, vem um lençol plano, um plano com elástico, para colchão de 30cm e duas fronhas, por R$ 139,99 ou em 4, de R$ 35,00. Cobertor casal Jolitex, R$ 169,99 já com desconto, ou em 5, de R$ 33,99. Lembrando pessoal, que no inverno fica bem mais caro, vamos continuar pesquisando para você economizar. Conjunto de cozinha, na cor açaí britânia, batedeira, liquidificador e espremedor, R$ 430,00 ou em 12, de R$ 35,83. Pessoal, manta para sofá decorativa, R$ 69,99 ou em 2, de R$ 35,00. Protetor para sofá retrátil, 4 lugares, R$ 170,00, com desconto, sai por R$ 159,99, ou em 5, de R$ 32,00. Gente, ele é dupla face. Gostou do vídeo? Inscreva-se para nos acompanhar e já deixa seu like. Sandwichira Grill, de R$ 119,99, por R$ 99,99, ou em 3, de R$ 33,33. Cortina, de R$ 180,00, por R$ 159,99, ou em 5, de R$ 32,00. Batedeira Mondial, de R$ 189,99, hoje está com desconto, por R$ 129,99, ou em 4, de R$ 32,50. Uma toalha de banho Budmeyer, por R$ 49,99, ela é 100% algodão, e eu encontrei nessas cores. Jogo de cama casal, 4 peças, Santista Prata, 100% algodão, 2 lençol, 2 fronhas, R$ 159,99, ou em 5, de R$ 32,00. Nos acompanhe aqui no YouTube e lá no Instagram do canal, Rutinha de Tudo um Pouco, sempre em tempo real. Líquidificador Mondial, R$ 129,99, ou em 4, de R$ 32,50. E olha, meus amores, Fritadeira Smart Fry Malori, de R$ 469,90, por R$ 399, ou em 12, de R$ 33,25. Jogo de tapetes para banheiro, R$ 35,99. Vem um tapete, de 60 cm por 40, outro de 39 por 40, e uma tampa para vaso. Panela elétrica, Redstone Britânia, R$ 299,99, ou parcelado em 9, de R$ 33,33. Gente, mini processador Malori, de R$ 150,00, por R$ 129,99, ou em 4, de R$ 32,50. E já deixa aqui nos comentários, de qual cidade você nos assiste. Lembrando que eu também faço tour, lá nas lojas pernambucanas, para comparação de preços, com a pesquisa online. Um pano de copa, R$ 3,99, é da Camesa, e tem outras estampas. Pipoqueira Britânia, R$ 159,99, ou em 5, de R$ 32,00. E olha, meus amores, jogo de cama solteiro, vem 3 peças, microfibra, PlayJol, pernambucanas casa, R$ 49,99, um lençol plano, um plano com elástico, pra coxão de 20 cm de altura, uma franha, 100% poliéster. Conjunto Cozinha Britânia, 3 em 1, batedeira, espremedor, liquidificador, com filtro, de R$ 460,00, hoje com desconto, R$ 429,99, ou em dose, de R$ 35,83, se for outro produto, que você pesquisa, deixa nos comentários, assinou, pesquisa e compartilha, nos próximos vídeos. Cortina Blackout, R$ 129,99, ou em 4, de R$ 32,50, Toalha de mesa, R$ 19,99, 1,40 por 1,40. Uma toalha de banho Budmeyer, 100% algodão, encontrei nessas duas cores de lista, cada uma R$ 39,99. Panela de pressão fio com multifuncional, que custava R$ 559,99, hoje está com desconto, saindo por R$ 499,99, ou em 12, de R$ 41,67. Jogos de cama queen, quatro peças, Santista prata, 150 fios, 100% algodão, de R$ 199,00, por R$ 179,99, ou em cinco, de R$ 36,00. Gente, dois lençóis, e duas fronhas. Máquinas de costura Singer, M3205, de R$ 1.380,00 por R$ 1.250,00, ou em 12, de R$ 104,17,00. Uma toalha de mesa retangular, 1,40 por R$ 2,10, R$ 39,99, Panela elétrica britânia, R$ 199,99, ou em seis, de R$ 33,33. Compartilhe os nossos vídeos, para ajudar alguém a economizar, e a conhecer o nosso canal. Cortina para cozinha, R$ 69,99, ou em dois, de R$ 35,00. Ela é R$ 1,20,00 por R$ 2,20,00. Jogos de cama casal, R$ 109,99, quatro peças, Santista Royal. Gente, você pode parcelar, em três, de R$ 36,66, dois lençóis, duas fronhas, 100% algodão. Cafeteira Malori, R$ 149,99, ou em quatro, de R$ 37,50. Lembrando que eu compartilho o vídeo, de pesquisa de preços, lá das lojas pernambucanas, e também de outras lojas, para comparação de preços. Capa de cadeira, R$ 35,99. Edredon casal, ele é dupla face, pernambucanas casa, 100% poliéster, de R$ 70,90. Hoje com desconto, R$ 59,99. Pano de copa, por R$ 9,99, excesso em 100% algodão. Mixer, R$ 129,99, ou em quatro, de R$ 32,50. Toalha de banho gigante, gente, Karsten, R$ 79,90, por R$ 69,99. E você pode parcelar, em duas, de R$ 35,00. Jogo de cama queen, três peças. Ele é de malha, pernambucanas casa, R$ 69,99, ou em duas, de R$ 35,00. Vem um lençol, e duas fronhas. Tapete, de R$ 139,99. Ele é felpudo, e você ainda pode parcelar, em quatro, de R$ 35,00. Um capacho, R$ 19,99. Ele é 40, por 60 centímetros, e eu encontrei, nessas cores. Está gostando da pesquisa? Inscreva-se, para nos acompanhar. Temos vídeos diários, tanto das pernambucanas, como de outras lojas, para a comparação de preços. E, se gostar, deixe o seu like. Chaleira elétrica, R$ 129,99, ou em quatro, de R$ 32,50. Jogo de cama king, esse, pessoal, para colchão, de até 40 centímetros, um pouco maior, dos convencionais. Vem um lençol plano, um plano com elástico, e duas fronhas. R$ 169,99, ou em cinco, de R$ 34,00. Tem cores diversas. Churrasqueira elétrica, R$ 79,99, ou em duas, de R$ 40,00. Jogo de cama king, três peças, Mali Studio, duas fronhas, e um lençol, R$ 79,99, ou em duas, de R$ 40,00. Chapinha taife, cerâmica, e bivolt, custava R$ 149,99. pessoal, e hoje está em oferta, por R$ 99,99, ou em três, de R$ 33,33. Aspirador de pó britânia, de R$ 369,90, por R$ 329,99, ou em dez, de R$ 33,00. E é isso que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal pra nos acompanhar, compartilhe, pra ajudar alguém a economizar. Temos vídeos diários, tu por lojas diferentes, pra comparação de preços. Se gostar, deixa seu like, assim tendo que vocês gostarem, compartilho mais. Meu, muito obrigado! E até a próxima pesquisa!